Olá, boa noite, sejam todos Olá, bem-vindos, o JR23 está começando e traz aqui as informações, é claro, neste feriadão, para você que nos dá o privilégio da sua audiência nessa sexta-feira santa. Muito obrigado pela companhia, pela audiência, para você estar aí em casa, estar de boa, já é claro, também se preparando para o domingo de Páscoa. E é claro que a gente vai falar também sobre isso, aliás, sobre a previsão do movimento na economia, já temos aí as imagens para você que nos acompanha, quase 29, quase 30 milhões para a gente arredondar em geração de negócios, movimentação da economia aqui em Franca, de acordo com os dados divulgados por uma pesquisa feita pela CIFI. E a gente vai falar sobre isso também no programa de hoje. E amanhã, sabadão, véspera de Páscoa, nós temos também mais uma Operação Arrastão da Limpeza, trabalho importante que ajuda a combater, inclusive, também a dengue, 18 bairros da região sul. A gente vai falar todos os bairros que serão atendidos, você fica por dentro de tudo aquilo que acontece também no meio ambiente, na área, né, nesse momento aí, é preocupante que nós estamos vivendo com relação aí ao combate da dengue. E no mundo da bola, sabadão tem, é claro, amanhã tem Francana no lanchão, 3 horas da tarde, todos os jogos acontecem no mesmo horário e a Francana depende apenas dela para continuar como líder da competição. E depende também, sabe do quê? Do apoio, do apoio da torcida, lotar o lanchão aí para, é claro, coroar essa primeira fase na primeira colocação. A Francana já está garantida e já vai para a fase, já está pensando aí na chamada fase mata-mata do Campeonato Paulista 4. Mas antes disso, tem o duelo contra a equipe do América amanhã no lanchão. Você vai acompanhar com todas as emoções aqui na TV Franca, mas também fica aí, é claro, né, aquele convite para ficar bonita, transmissão, para você vibrar, vá ao Estádio Municipal José Lancha Filho e dê aí o seu apoio. Sabadão, tranquilo, de boa, 3 horas, vai lá e leve a sua vibração positiva para a nossa querida Francana. O JR23 está no ar. Nossa primeira parada e já 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 está de volta. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, para ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca. De tão grande, construiu seus próprios trilhos Brasil adentro, é hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou para o lado, viu como evoluiu, de tanta inovação modernidade. Está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Tchau. 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 Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. Três Fiat Toro e duas RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site cicred.com.br barra promoção, barra valor premiado e participe. Feriado prolongado de Páscoa e, é claro, muita gente ainda não fez as suas compras. Você tem que ficar atento, né? É claro, isso também movimenta a economia e nós temos aqui as informações. Já pode colocar na tela, é claro, né? Isso movimenta o comércio. Só para você ter uma ideia, uma projeção econômica realizada pelo Instituto de Economia da CIF, que é a Associação do Comércio e Indústria de Franca, revelou que o setor de venda de doces e chocolates na cidade deve movimentar 28,9 milhões. 28 milhões e 900 mil reais em razão aí desse período de Páscoa. A estimativa leva em consideração os microdados públicos da Receita Federal e da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de 150 supermercados, lojas especializadas em fabricação e revendas de chocolates, que estão aqui em Franca. Ainda de acordo com o estudo, os supermercados serão os principais responsáveis pela arrecadação, movimentando 22 milhões e 700 mil reais. Em segundo lugar, aparecem as lojas de fabricação própria de chocolate, com 4 milhões e 800 mil reais. E em seguida, lojas de revenda de chocolates, com 1 milhão e 300 mil reais. Não só essa área aí de produção artesanal, mas também, é claro, a produção industrial de ovos de chocolate, de chocolate de uma forma geral, acaba movimentando. Essa é uma época também em que se abre muitos empregos, gerando empregos aí para as pessoas que atuam nessa área e tem aí uma certa oportunidade. Muitos, inclusive, acabam sendo efetivados. Se você ainda não fez a compra do chocolate para agradar a família toda, os produtos típicos dessa época do ano também, peixes também, nós temos aí o mercado de pescados, que também acaba sendo bastante aquecido durante a Semana Santa. E se você ainda não fez as suas compras, atenção, nós temos aí o horário do comércio, que realmente foi divulgado também pela CIF, o horário do comércio durante esse período de Páscoa. Hoje, 29 de março, é sexta-feira da Paixão de Cristo, lojas fechadas. Amanhã tem atendimento na véspera de Páscoa. Então dá tempo de você fazer aí as compras no sabadão, das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. Num domingão, aí é hora de ficar com a família, é hora de ficar com quem você ama e aproveitar o seu domingo de Páscoa no dia 31 de março. E a gente segue aqui com o JAE 23, trazendo sempre as informações, porque o comércio sempre fica de olho nessas datas comemorativas, essas datas sazonais. Mas também, né, sempre de olho na liberação aí de recursos extras. Não só lá no final do ano, quando se tem o pagamento do 13º salário, mas também durante o chamado saque-aniversário do FGTS. Isso também está em disputa aí entre os comerciantes. Veja só. Os boletos e extratos do financiamento do imóvel agora são coisa do passado, na vida da Luciana e do marido. Foram 14 anos pagando parcelas do apartamento onde moram e trabalham, na região oeste de Belo Horizonte. Se não fosse o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, eles pagariam as parcelas até hoje, já que o contrato era de 30 anos. O FGTS foi essencial porque a gente conseguiu quitar uma dívida que era alta num tempo muito menor do que esperado, foi menos da metade do tempo, um financiamento de 30 anos eu paguei em menos de 14, e ainda assim, no momento que eu estive desempregado, o FGTS ainda ajudou com que eu conseguisse manter o pagamento do apartamento em dia. E agora, com o apartamento quitado, eu posso realizar outros sonhos. O uso do fundo na aquisição da casa própria é uma das possibilidades do FGTS, criado com o objetivo de proteger o trabalhador demitido sem justa causa mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho. No início de cada mês, os empregadores depositam em contas abertas na Caixa, em nome dos empregados, o valor correspondente a 8% do salário. A princípio, era só para o caso de demissão sem justa causa, em que a pessoa poderia levantar aquele valor, ou então quando ela aposentasse. Com o tempo, e aí tem a ver muito com a política pública desenvolvida pelo país, ela também foi flexibilizada para quê? Para a aquisição da casa própria, que também era uma política, não apenas de dar àquele cidadão a garantia de um imóvel residencial, bem como para uso em determinadas situações de doenças. Ao longo do tempo, o governo federal tem flexibilizado o uso do fundo para estimular a economia. Foi durante a pandemia de Covid-19 que foi criado o saque-aniversário. Nele, o trabalhador pode optar por sacar parte do fundo no mês em que nasceu. O comércio fica de olho nesse recurso extra. Oferece o pagamento com o FGTS até para o ovo de Páscoa. A promoção gerou memes nas redes sociais, com internautas ironizando o uso do recurso criado para proteger o trabalhador. Não faz sentido algum você usar esse recurso, que é uma reserva financeira que você tem, para usar, para consumo imediato, ainda mais para consumir o ovo. Assim, o ovo de Páscoa está sendo adiado na mídia aí, um grande regista fazendo isso. Então não tem muito sentido, desvirtua completamente a lógica, a proposição do que é o FGTS, essa poupança que o trabalhador tem. Intervalo rápido do JR23. E já tem informações sobre a rastão da limpeza amanhã. Sabadão, fique ligado. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer duzentos anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Tchau, 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 tchau Uma nova opção Dinâmico e diversificado Uma multiplataforma em serviço da informação Notícias, entretenimento e variedade O que você precisa saber para começar o dia Na velocidade do tempo A informação que vai de encontro com o seu interesse www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura A cooperativa Sicred Valor Sustentável Está completando trinta e cinco anos em dois mil e vinte e quatro E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você Três Fiat Toro e duas RAM dois mil e quinhentos Promoção Valor Premiado Ter conta no Sicred tem valor e pode dar prêmios Consulte o regulamento no site Sicred.com.br Barra promoção Barra valor premiado E participe E a preocupação da dengue, né? Continua Casos ainda também continuam sendo registrados Não só em Franca Mas em várias cidades da região E as ações intensificadas Com o intuito de tentar Conter aí o avanço dessa doença A operação Arrastão da limpeza Esse mês Três ações foram registradas E essa é a terceira Encerrando já o mês de março O que habitualmente acontece uma vez por mês Esse mês Teve três ações do arrastão Coloca as imagens na tela É claro Mais uma arrastão da limpeza Com foco no combate à dengue E também no cuidado com o meio ambiente A partir das sete horas da manhã Dezoito bairros da região sul Vão receber os serviços A orientação É para que os moradores Separem o que vão descartar E já deixem, né? A noite de hoje Nas calçadas Para que todo o trabalho de recolha Seja feito Uma dúvida muito comum, né? É que as pessoas perguntam Eles não entram na casa Para retirar nada Você tem que colocar Na calçada Então, se começa às sete da manhã Ou você coloca bem cedinho amanhã Às seis horas da manhã Ou já deixa na noite de hoje Para que amanhã, quando passar Na sua rua, já faça a recolha E tem um detalhe, né? Você não adianta acordar meio dia E colocar meio dia também, né? Se passar na sua rua Eu não vou ficar rodando ali Na mesma rua o tempo todo Então, é sempre também aí A colaboração da população E essa ação Ela é feita em conjunto Com a Secretaria da Saúde Ao todo Somando Com 21 mil toneladas De resíduos inservíveis Recolhidos no último final de semana Com os quatro realizados Desde o início do ano Já passam De 120 toneladas De produtos, né? Muitas vezes Móveis Sofás Armários Aquilo que você não sabe Onde jogar fora E que muitas vezes Vai parar Numa área pública Vai parar Num terreno baldio E acaba servindo aí Para surgimento de focos Inclusive Da DENC Vamos colocar aqui Os bairros então Samuel, quais são os bairros? Está aí na tela Para você aqui Do JR23 Os 18 bairros Que serão atendidos Morada do Verde Vale da Lua Azul Jardim Alvorada Naquela parte Anexa A Morada do Verde No Parque Novo Mundo Primavera Parque das Árvores Jardim Aeroporto 1 No prolongamento Do Aeroporto 1 Jardim Aeroporto 2 Também prolongamento Jardim Aeroporto 3 Aeroporto 4 Aviação Jardim Santa Bárbara Prolongamento Do Santa Bárbara Residencial Atlanta Park Residencial Világio San Rafaelo E Chácara Santo Antônio Na parte baixa Anexa Ao Jardim Aeroporto 1 Esses são os bairros Que serão atendidos Durante esta operação Arrastão Da Limpeza E na área da saúde Novos tratamentos Vêm sendo buscados A cada dia Contra o câncer Inclusive Existe um esforço Para se buscar Formas mais eficazes E também mais Econômicas Para se tratar a doença A parceria apresentada Hoje Pode reduzir em até 90% O custo de um tipo De terapia Para pacientes com tumores Nas células sanguíneas Como leucemias agudas E linfomas A terapia CAR-T É um tratamento De imunoterapia Uma reprogramação Da célula Depois de retirada Do paciente Reprogramada Em laboratório Essa partícula Se torna capaz De combater Células tumorais É um processo De reeducação Da célula Então a gente coleta As células do paciente E em laboratório A gente vai fazer Uma modificação genética Nelas Colocando um gene Que leva A expressão de uma proteína Que vai fazer Essa célula passar A reconhecer Essas células tumorais Esse é um tratamento caro E só o produto Custa cerca de 2 milhões De reais Para cada paciente Na rede privada A negociação Com uma empresa Dos Estados Unidos Vai reduzir muito o preço Para garantir o tratamento Pelo SUS O acordo prevê A transferência de tecnologia E a capacidade de produzir Aqui no Brasil Um vírus Utilizado no tratamento Que ajuda a combater o câncer O vírus No caso aqui É um cavalo de Troia Onde a gente está usando As capacidades Que ele desenvolveu naturalmente De infectar células Para infectar Esses linfócitos Na verdade O termo que a gente usa É transduzir Uma infecção real E levar o gene de interesse Após os estudos clínicos Nós temos o processo De incorporação tecnológica Nós vamos estar acompanhando Apoiando Apoiando a fase dos estudos clínicos Até poder chegar A população A gente está caminhando Com passos sólidos Com passos gradativos Com uma incorporação De uma nova tecnologia Com uma curva de aprendizado Também nessa nova tecnologia Garantindo que cada vez mais Segurança ao paciente Muito bom, né? Essa doença que é terrível Sete horas e vinte minutos No próximo bloco Nós vamos falar Sobre o mundo da bola Amanhã tem Francana E conta com o apoio Da torcida Para lotar o lanchão No encerramento Da primeira fase Do Paulista 4 É a veterana Rumo ao acesso A gente fala já já Basta olhar para o lado Ao longe ou no horizonte Para ver e sentir Que Franca cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde e educação Olhou para o lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes a fazer Duzentos anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida E cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Para o Estado E para o país Tem qualidade de vida E é mais segura Para se viver Essa é a nossa Franca Música Música Uma nova opção Dinâmico e diversificado Uma multiplataforma Em serviço da informação Notícias Entretenimento E variedade O que você precisa saber Para começar o dia Na velocidade do tempo A informação que vai De encontro com o seu interesse www.portaldefranca.com.br Uma história de valor Merece uma comemoração A altura A cooperativa Sicred Valor Sustentável Está completando Trinta e cinco anos Em dois mil e vinte e quatro E vai comemorar Sorteando prêmios Incríveis Para você Três Fiat Toro E duas Ram Dois mil e quinhentos Promoção Valor Premiado Ter conta No Sicred Tem valor E pode dar prêmios Consulte o regulamento No site Sicred .com.br Barra promoção Barra valor premiado E participe E amanhã é dia de lotar O estádio municipal José Lancha Filho Para dar apoio E coroar Essa boa fase da francana No Campeonato Paulista A4 Inclusive Ingressos antecipados Estão sendo vendidos Em preço promocional Exatamente Para que o torcedor Possa comparecer Ao estádio municipal José Lancha Filho Para dar aí o incentivo A equipe da Associação Atlética Francana Hoje em virtude Pode colocar as margens Hoje em virtude Do feriado A loja da francana Acabou ficando fechada Devido ao feriado Antes havia sido anunciado Que a venda seria De terça até sexta Mas hoje como é feriado A loja ficou fechada Mas amanhã Você tem mais uma opção ainda Para fazer a compra do ingresso No valor promocional E também fazer aí O apoio A equipe da francana 15 reais Arquibancadas 30 reais As cadeiras numeradas Sabadão Amanhã Vai atender então A loja Para a venda Dos ingressos antecipados Das 10 da manhã A 1 da tarde Passou desse horário Joguei às 3 Então Aí o ingresso Volta ao valor Normal No valor de 30 reais Arquibancadas 60 Numeradas Dá tempo então Você De comparecer E fazer a compra Do seu ingresso Antecipado 15 reais Arquibancada 30 reais As cadeiras numeradas O jogo Contra a equipe do América Acontece Amanhã mesmo No lanchão Às 3 horas da tarde Pode mudar a imagem Porque a francana Ela depende apenas dela Para continuar Na liderança Da competição Hoje A francana Tem 29 pontos O segundo colocado Tem 26 Então se a francana Ela vencer Continua como líder Se ela empatar Vai continuar como líder Porque os outros adversários Não conseguem Chegar à pontuação Mesmo em caso de vitória Agora se a francana Aconteceu Que até agora Não aconteceu Porque ela tem também 100% de aproveitamento Nos jogos em casa São 7 jogos 7 vitórias Em busca da oitava Vitória em casa A equipe da francana Mas caso ela seja derrotada Aí vai ter a diferença E os adversários Vençam os seus jogos Respectivamente Aí tem que ver A conta A matemática Da classificação Mas por isso Que a francana Também faz aí O apoio Pede o apoio Para que a torcida Esteja presente Para coroar Essa boa fase Da primeira fase Da francana Na competição Já garantida Na fase mata-mata E já pensando Aí na fase Seguinte Da competição Os jogos Eles acontecem Todos no mesmo horário Vamos ver A última rodada Da primeira fase Do campeonato paulista A quatro Boa sorte É claro que você vai acompanhar Todos os detalhes Com a transmissão Com a transmissão aqui Na TV Franca E para a transmissão Ficar mais bonita ainda Com o lanchão lotado A gente conta Com a sua presença Também Lá no estádio Municipal 7h27 Pode colocar aí As imagens A gente vai falar Sobre o Corinthians Que está fazendo Ou fez A sua última Preparação Já visando A estreia Na sul-americana No dia 2 de abril Contra a equipe O Racing A equipe do Corinthians Joga então Fora de casa E fez aí Esse amistoso E conseguiu Uma vitória importante O jogo pegou fogo Teve até expulsão Já viu expulsão E amistoso Jogaram sério Realmente Corinthians E a equipe do Londrina Né Esse jogo Que aconteceu Em Cascavel No Paraná Vitória da equipe Do Corinthians É importante Para dar a confiança Você está vendo aí Apareceu o jogo Viu Vitor Estádio lotado Toda a atração Também Que o Corinthians Acabou levando aí Para esse amistoso De preparação Visando na verdade A disputa Da sul-americana A equipe joga Contra o Racing Montevidéu No Uruguai Os jogadores Falaram sobre Esse jogo Importante E a vitória Mas mostra também Que a gente leva Tudo a sério Independente de como Ficasse o clima do jogo A gente ia levar a sério E ia competir ao máximo Isso que importa O que vale é o último teste É um jogo bom A gente precisava ter Esse último teste Como eu falei Antes de uma competição Importante que a gente tem Semana que vem É sempre importante Ganhar Dar o nosso melhor Acredito que a gente Fez um bom jogo Uma boa equipe Parabéns a todo mundo E a gente vai forte Para ser americano E marcar um gol Mais um Com essa camisa Não tem explicação nenhuma Como eu falo sempre Para as pessoas próximas De mim Eu realizo um sonho A cada dia De estar vestindo Essa camisa E é isso Muita felicidade É isso E o técnico Antônio Oliveira Também falou sobre a importância Dessa fase de preparação E do tempo que teve Já que o Corinthians Acabou eliminado Não classificou Para as fases decisivas Do Campeonato Paulista Então teve mais tempo Para fazer treinamentos E agora foca Na disputa Da competição Sul-Americana Vamos iniciar Uma competição Que para nós É muito importante E que nós queremos Estar preparados Portanto Foi o amistoso possível Dentro daquilo Que são as possibilidades Dos clubes Para poderem estar Dispostos Para poder competir É evidente que A ausência de competição Retira Retira algumas coisas Mas também Podemos ganhar outras Portanto E aproveitámos Da melhor maneira Estes dias Para podermos Cada vez nos conhecer melhor Podermos criar Um compromisso comum Entre todos E como eu disse Estou a adorar Conviver e viver com eles Gente de boa índole Com uma vontade enorme De aprender E querer ajudar o Corinthians A atender os seus objetivos Já o Palmeiras e o São Paulo Estão de olho na Libertadores Na fase de grupos Os jogos Jogos também Acontecem Já nessa primeira semana Do mês de abril Vamos ver aí A tabela Na verdade A equipe do Palmeiras Tem o Independiente Del Valle Liverpool E o São Lourenço E tem os jogos O São Paulo E o São Paulo E o São Paulo vai estrear Para quem gosta do mundo da bola E a Copa Sul-Americana Uma excelente Páscoa Uma excelente Páscoa para todos vocês Que nos acompanham aqui diariamente No JA23 A gente volta A gente volta na segunda-feira Às sete da noite Na tela da TV Que mostra você Tchau Basta olhar para o lado É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde e educação Olhou para o lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes a fazer Duzentos anos de idade Essa é a nossa franca Hoje é desenvolvida E cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Para o Estado E para o país Tem qualidade de vida E é mais segura Para se viver Essa é a nossa franca E é mais segura Uma nova opção Dinâmico e diversificado Uma multiplataforma Em serviço da informação Notícias Entretenimento E variedade O que você precisa saber Para começar o dia Na velocidade do tempo A informação que vai de encontro Com o seu interesse www.portaldefranca.com.br Uma história de valor Merece uma comemoração à altura A cooperativa se crée De valor sustentável Está completando Trinta e cinco anos Em dois mil e vinte e quatro E vai comemorar Sorteando prêmios Incríveis para você Três Fiat Toro E duas RAM Dois mil e quinhentos Promoção Valor premiado Ter conta no Cicred Tem valor E pode dar prêmios Consulte o regulamento No site Cicred www.portaldefranca.com.br Barra promoção Barra valor premiado E participe O que é 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 o que